E agora a gente fala de futebol, começamos com o Vitória, que fez o dever de casa, mas todos os adversários do G4 também. O resultado, o rubro-negro ficou pelo caminho na Copa do Nordeste e agora vai ter foco total na decisão do Bairrão, que começa neste domingo. 3 a 0 Vitória, assistência de aniversariante, gol de artilheiro, tudo poderia terminar em festa no Barradão. Antes da decepção, a confiança tomava conta do torcedor rubro-negro. Nós temos que pensar positivo, né? Todo momento tem que vir positivo com o Barradão, né? Eu acho que a gente vai fazer o nosso papel, o time vai fazer o papel e aí o Santos vai ajudar a gente, vai a gente se classificar. De olho no campo e nos resultados dos adversários, a preocupação era dobrada. E era gol perdido de um lado. Gol perdido do outro. E a ansiedade ia tomando conta do torcedor. Na jogada mais trabalhada do Leão, Castilho parou na zaga do alvinegro paraibano. Luan também tentou deixar o dele. Mas a ansiedade só foi cessada quando o aniversariante da noite serviu Luiz Adriano. Vitória 1 a 0. O camisa 19 quase marca outra vez. Melhor para Andrade. Segundo tempo já começa com o Leão no ataque. E a noite não era mesmo do camisa 17. Zé Hugo perdeu outra chance clara. Jean Mota, que entrou no segundo tempo, tentou ampliar na bola parada. Outra vez, o camisa 10 tentou. Melhor para Andrade. Zé Hugo foi derrubado na área. Del Gamalho, de volta aos gramados. Após três longos meses, marcou o segundo do Vitória no Barradão. Passe de Jean Mota e Lucas Esteves fechou a conta. 3 a 0 Vitória. Apesar da Vitória, a combinação de resultados não ajudou o Leão. Vitória está eliminada da primeira fase da Copa do Nordeste pelo segundo ano consecutivo. As atenções agora estão voltadas para a final do estadual, diante do Bahia. Aplausos.